Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje de chuva, a galerinha toda escondida. Me lembro que estão as duas calopsitas, o casal, né? E até que enfim, puseram. Foi bastante tempo, aí eu mudei o ninho deles de lugar, e eles agora fizeram. Quando eu olhei, tinham dois ovos, como foi bem difícil para eles resolverem, né? Pô, eu não estou mexendo, estou evitando mexer. Logo, logo eu vou estar fazendo um vídeo aí para vocês. Eu olhei só uma vez, o casal de mandarim lá, cima do ninho das calopsitas. Olhei o diamante na parte ali que não molha, e a gente vai dar uma olhada aqui no ninho. Parecendo uma mini floresta aí já. O ninho dos mandarins. Assim, ó. Mas bem cheio, eles voltaram, né? Antes de vocês já virem no outro vídeo. Mas olha só. Esse aqui é o deles, dos mandarins, né? E aqui é o lado, o ninho da Manon. Só a fêmea, que é o ninho dela. Mas os mandarins se apossaram dele agora. E olha só, pessoal. Cinco ovos. Vim olhar agora como é que eles estão. E todo dia vem andando, manejo, mas não tinha confrido os ninhos. Esse daqui. Eu observei que os mandarins estavam andando por ele. Mas olha só. Só que infelizmente não está enchendo os ovos. Tem um casal, mas os ovos não enchem. Acho que o macho tem algum problema. Já é a terceira, quarta vez. Ela põe. E aqui está... Louqueza, né? Está choca. Os ovinhos dela aí. E aí. Os coros. Desenvolvendo, né? As plantas. E os pássaros. Desenvolvendo.